Havendo número regimental, declaro aberta a quarta reunião ordinária do Grupo de Trabalho sobre Reforma Política e Consulta Popular. Senhores deputados, eu quero dar um... Nosso informe, nossa ideia hoje é concluir essa reunião até as 11h30 no mais tardar. Deputado Marcelo, só é uma coisa importante do andamento da reunião. Essa é a primeira reunião de debate entre os deputados. Apesar de estar esvaziado a audiência, o plenário está com o coro regimental com bastante folga. Eu quero levar essa reunião até as 11h30 no máximo, porque é uma reunião entre nós de debate, é a primeira reunião de debate. Nós vamos fazer uma série de discussões e a partir desses debates é que nós vamos formular as propostas para a reforma política, para ser votado na Câmara. Eu conversei ontem com o presidente da Casa, o deputado Henrique Eduardo Alves. Ele reiterou a decisão de votar este ano mudanças no sentido aprovável na reforma política. Eu apresentei uma previsão para ele que até o final de outubro nós apresentaremos uma proposta global do grupo. Terá um tema que ele pediu para nós discutirmos, como trataremos a discussão de plebiscito e referendo sobre itens. Mas até o momento não tem nenhuma solicitação de plebiscito tramitando da Casa. O PT está acolhendo assinaturas com três pontos, pedindo um plebiscito. PT, PCdoB, PSB e PDT assinaram, mas não tem número, não teve número até agora. Então não tem proposta de plebiscito tramitando da Casa. E o informei da discussão, da conversa que tive com a presidente do TSE, a ministra Carmen Lúcia. Sobre esse, quero apenas dizer para vossas excelências, que eu estou pensando nós combinarmos as nossas discussões com audiências públicas. Nós já ouvimos a representação nacional de toda a sociedade, quem quis vir, bastante representativo. Eu continuo querendo trazer, mas estou com dificuldade de trazer alguém que seja o representante, ou que pelo menos expresse uma ampla maioria. Que eu quero trazer representantes LGBT, parece que é assim. Quero trazer um representante indígena, estamos tendo dificuldade. E trazer mais uma representação dos negros. Porque nós não podemos fazer aqui um debate que tenha quatro, cinco visões e aí não acho adequado. Mulheres, eu acho... Eu queria sugerir também uma visita à ministra Carmen Lúcia. É difícil trazê-la aqui, né? Não, ela me disse que pode vir. Ela virá à comissão. Eu conversei com ela, fui lá e ela, pelo menos ela me disse que pode vir, mas eu vou convidá-la. O que é que eles, eles tomaram a decisão, não por conta do nosso debate aqui, mas por conta da discussão da Câmara e do Senado, de mudanças na lei eleitoral para este ano, de não fazer audiências públicas que eles costumam fazer para regulamentar as eleições neste mês. E não fizeram. Então, eles estão aguardando a decisão do Congresso para fazer as audiências públicas, chamar os partidos para fazer a regulamentação. E eu apresentei para ela a proposta que nós, que aqui não é desse grupo, que eu sou relator, sobre mudanças eleitorais. Não senti da parte da ministra nenhuma reserva sobre aquelas propostas. Mas isso, nós vamos, a minha ideia é trazê-la aqui. Trazê-la aqui. Na semana que vem, nós vamos trazer, como é o nome dele? Dos dois que eu estou pensando. O Jairo já disse que vem. Eu vou convidar o professor Jairo Nicolau, que é professor do Departamento de Ciência Política da UFRJ. E mais, o professor Vanderlei Guilherme dos Santos, que o professor Vanderlei defende o atual sistema. Então, eu gostaria de trazer, de estar presente aqui, entre nós, o deputado estadual do Rio Grande do Sul, o nosso Raul. Tudo bem? Como vai você? Senta aqui, pode. Senta aqui entre nós. Queria sugerir o nome do Luiz Werneck Viana. Luiz Werneck Viana, do EuP. Então, é o seguinte, nós vamos ficar nesses três só, e talvez a CNI. Porque eu conversei com o Robson, e ele não pôde vir a semana passada, mas manifestou interesse de participar. Se a CNI tiver dificuldade, o presidente da Fiesp, o Paulo Skaff, pediu, não ele, naturalmente, mas pediu que a Fiesp quer fazer uma exposição aqui para o grupo. Eu falei que não tinha nenhum problema. Eu queria deixar alternativamente, se o Luiz Werneck não puder, o nome do Bolívar Lamunier. Tá bom. Que caminha mais para o distrital. Tá combinado. Nós vamos organizar essas... Os dois podem vir, momentos diferentes. Eu vou... Eu converso com eles. Pela hora, senhor presidente. Eu primeiro quero comunicar que eu vou ter que sair e ficar um pouco... Sem problema. No início, porque tem uma abertura de um lançamento de um projeto do Fórum Nacional pela Democracia da Comunicação. Eu sei. Também um projeto de lei de desafio popular, mas depois eu pretendo voltar. Mas, a pretexto de quem convidar para as audiências, presidente, eu queria, para o povo excelente, embora eu represente a bancada feminina, convidar a secretária de Direito da Mulher, a secretária de Direito da Mulher, assim como convidar a ministra do Supremo Tribunal Eleitoral, seria conveniente também ouvir a ministra dos Direitos da Mulher. Isso de um lado. De outro lado, uma entidade de mulheres que pudesse também ser ouvida, porque não basta só eu representar o conjunto das mulheres, mas é importante que a área do governo que lida com a questão pudesse também ser ouvida nessa audiência. E eu já encaminhei, senhor presidente, através da secretaria, a proposta das mulheres do ponto de vista do que pretende na reforma política, cujo foco principal é a alternância de gênero, numa hipótese de ter uma proposta de lista preordenada, e as mulheres pretendem que essa lista contemple a alternância de gênero, por entender que somos mais da maioria da população e somos subrepresentadas nos espaços funcionais de poder. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Deputada, eu quero sugerir para os deputados, quem tiver sugestão de encaminhamentos, quem tiver sugestão de nomes, para nós convidarmos, que encaminhe para mim, e aí nós, se não nós vamos, os nomes postos aqui nós vamos organizar uma vinda, e quero pedir ajuda da deputada Luísa Erundina, para a gente fazer um convite, se não tiver unificação sobre as mulheres, a gente escolher uma e convidar para vir falar. A mesma coisa eu vou acabar tomando a decisão sobre o movimento negro, sobre o movimento LGBT, e sobre os índios. Porque, de repente, se a gente chamar algum e tiver insatisfação, nós podemos, em outra oportunidade, chamar outro grupo. Bem, dito isso, vamos para o debate. Eu quero, eu recebi formalmente a proposta do deputado Cirquiz, e vou colocar, e do deputado Marcelo Castro, que é uma proposta para organização de votação. Eu vou pedir para o deputado Marcelo Castro, para nós divulgarmos essas duas propostas na internet, porque o deputado Marcelo Castro elenca nove pontos. Fim da reeleição para cargos executivos, coincidência de todas as eleições em 2018, mandato de cinco anos para todos os cargos eletivos, a partir de 2018, cláusula de desempenho partidário, partidário, fidelidade partidária, janela da fidelidade, prazo de filiação de seis meses, fim das coligações proporcionais, limitação do poder dos marqueteiros nas campanhas na TV, candidatura avulsa, e cláusula de desempenho do candidato. Só seriam eleitos os candidatos que obtivessem pelo menos 20% do quociente eleitoral. Então, nesta proposta de cláusula de desempenho dos candidatos, tem um problema porque o quociente eleitoral, ele varia de Estado para Estado. Então, por exemplo, quem não tivesse 120 mil votos, que não é o caso nenhum dos de São Paulo que estão aqui, todos de São Paulo que estão aqui estariam eleitos, se não tivesse 120 mil votos, não seria eleito, e o coeficiente eleitoral seria 8 mil votos em Roraima. Então, isso... isso... poderia... mas isso aqui eu não quero entrar no debate. Eu já... eu quero pedir desculpa ao deputado Marcelo Castro por ter entrado nesse ponto, que não... eu não vou ler a proposta inteira do deputado Cirquiz, que aí eu tomaria o par do debate, mas ele vai falar. Então, qual é o encaminhamento aqui para hoje? Nós vamos abrir o debate entre os deputados. Quero falar para vossas excelências o seguinte, a audiência desse debate aqui está muito grande, tanto na TV Câmara quanto na internet. Isso não é nenhuma observação, porque os deputados aqui não vão dar... não vão ter maior desempenho ou menor desempenho em relação a essa questão, tanto é que a TV Câmara está reproduzindo muitos... não sei se vossas excelências já assistiram, mas foram reproduzidos vários debates várias vezes, porque tem tido um interesse grande da população e tem tido uma participação grande. Eu, eu, se eu não me engano, nós já passamos muito dos 100 mil acessos. Semana passada tinha 100 mil acessos, eu vou fazer o levantamento até o final, eu queria que fizesse para a gente ver quantos acessos já houve. E nesse exato momento tem vários internautas seguindo qualquer internauta que queira fazer 133 mil visualizações. Já houve 72.627 votos, que é uma presença significativa, porque uma coisa é a pessoa abrir o computador e fechar ou passar de passagem, outra coisa é a pessoa votar. Então houve, até ontem, 72.627 votos para 147 ideias diferentes. Essas ideias foram elencadas pelos próprios internautas. Depois eu vou fazer uma divulgação mais precisa, mas só quero dizer que teve destaque entre os internautas, como está tendo agora. São as enquetes mais populares. Fim das regalias como cota parlamentar para gastos com material, fim do auxílio moradia, fim do voto obrigatório, votação aberta em todos os casos na Câmara e no Senado, fim do voto secreto no Congresso Nacional e demais instâncias legislativas, redução do número de deputados estaduais e de vereadores. Isso é o que os internautas... Naturalmente que isso não é uma pesquisa, não quer dizer que seja o pensamento de 140 milhões de eleitores brasileiros, e não quer dizer que é o pensamento do Congresso. Todos aqui temos posição sobre todos esses itens. Eu, pessoalmente, vou debater todas as minhas posições sem reservas. Está aberta as inscrições. Só uma questão, porque depois a gente perde o quórum para não ter problema. Eu levei direto, não perguntei... Sobre a ata, está dispensada a leitura da ata, os deputados... Concordamos. ...que concordam, permanecem como se acha, está aprovada a ata. Sr. Presidente, eu queria a palavra pela ordem. Será a palavra pela ordem o deputado Marcelo Castro, e o primeiro inscrito é o deputado Ricardo Bezoino. Ah, não. Alfredo Cirquiz, depois Marcelo Castro, depois Ricardo Bezoino. Já tinha uma inscrição aqui... O Alfredo Cirquiz concorda com a inversão da ordem. Não, mas eu quero falar, eu já quero falar duas vezes. Deputado Raul, aqui tem um problema o seguinte, o regimento da Casa e reunião ordinária não permite que quem não seja deputado federal não fale. Para a Vossa Excelência, eu vou fazer o seguinte, quando a Vossa Excelência for falar, eu vou dar a palavra para a Vossa Excelência, eu vou suspender a reunião, Vossa Excelência fala, porque eu não quero, porque até agora, essas reuniões estão muito pacíficas, nós temos, mas nós estamos seguindo estritamente o regimento. Então, eu não quero dar nenhuma abertura do regimento, porque eu não sei o que pode acontecer depois. Mas, depois que os membros da comissão falarem, eu vou suspender a reunião, vou dar a palavra para a Vossa Excelência, depois volto à reunião. convidado? Mas não será no curso da reunião. Deputado Marcelo Castro. Sr. Presidente, nobres colegas, eu quero repetir aqui, mais uma vez, o que eu disse na primeira reunião. eu cheguei a esta casa em 1999. Toda legislatura tem grupo de trabalho, proposta de reforma política, se começa com muito entusiasmo, com muita esperança, chega no final, não se aprova nada. nessa legislatura, nessa legislatura, nós passamos dois anos e meio numa comissão de reforma política. Vários que estão aqui faziam parte desta comissão. percorremos o Brasil inteiro, fizemos dezenas de audiências públicas e o resultado foi que nem levar a proposta, a votação não foi levada. Os líderes decidiram encerrar a reforma política, não deram direito ao plenário nem de manifestação. Então, o sentimento que eu sou possuído hoje, eu acho que está, tenho conversado com os colegas, permeia a maioria desta casa. Por onde eu ando, é o sujeito, rapaz, tu não está com esse negócio de reforma política? Ontem eu fui mostrar para o Pedro Novaes, colega, bem posicionado nesta casa. Marcelo, tu não acredita nisso? E assim são quase todos. E eu, que eu estou com o pé atrás sobre essa reforma política. Inclusive, sem saber se estou desperdiçando meu tempo ou não. Porque se eu sentir em algum momento que isso aqui não vai evoluir, eu vou ser o primeiro a sair disso aqui. esgotou toda... Esta é a última, última tentativa que eu faço de reforma política. Se eu ainda viver aqui 10 ou 20 anos, se Deus me permitir, deputado federal, nunca mais eu tratarei deste assunto. Ou nós resolvemos isso agora, ou vão resolver sem minha participação. Minha contribuição para o Brasil, eu considero, eu considero já suficiente ou esgotada. Então, eu queria pedir aos nobres colegas para refletir sobre a minha proposta. Nós temos vários assuntos para debater, para decidir aqui nesta comissão. O que é que traz conflito, problema, discordância, divergência, é o sistema eleitoral e o financiamento de campanha, que são matérias essencialmente complexas. Você pode manter o sistema atual, botar o sistema americano, botar o sistema sueco, botar o sistema alemão, botar o sistema jabuticaba, é muito complexo com o assunto para a gente tratar. Então, qual é a minha proposta? A minha proposta é a gente limpar a pauta de questões que são simples, que não são complexas. A gente decide, ou aprova ou reprova. Por exemplo, um assunto que é debatido aqui o tempo todo, proibição de coligações proporcionais. Isso é uma coisa simplíssima. Todo mundo tem sua posição. Quem é a favor é a favor, quem é contra é contra. Então, vamos votar e tirar isso da pauta. Limpa a pauta. Ah, foi aprovada a proibição de coligações. Isso é uma PEC. Então, manda fazer a PEC e manda tramitar. Não foi aprovada. Morreu o assunto. Mas, o grupo de trabalho de reforma política decidiu sobre este assunto. Por que eu quero isso? Porque a gente, limpando a pauta de todos esses assuntos que são simples, que as posições estão cristalizadas, que não vão ser modificadas com argumento nenhum, a gente ficaria concentrado nos dois assuntos que são a essência do nosso trabalho aqui, que é o sistema eleitoral e o financiamento das campanhas. Então, por isso, eu estou apresentando aqui, desde a primeira reunião e, na última, eu apresentei também esse título aqui, votação já. Já seria nesse instante. Fim da reeleição para cargos executivos, prefeito, governador e presidente. Todo mundo que é a favor é a favor. E tirava esse assunto de pauta. É evidente que nós estamos propondo para as próximas eleições. Quem se elegeu a prefeito, governador ou presidente da república no seu primeiro mandato, nós entendemos que há uma expectativa de direito que não há necessidade de frustrar essa expectativa. Isso não é sangria desatada, não é barriga aberta. A gente votaria o fim da reeleição para valer para 2018. Coincidência das eleições em 2018. Seria o mandato de prefeito de 2016 e vereadores por dois anos. A partir daí, não tendo mais reeleição no Brasil, os mandatos deveriam ser de quatro anos, de cinco anos ou de seis anos? Eu proponho que seja de cinco anos. Alguém pode propor de seis, alguém pode propor que fique como quatro. Vamos votar isso e decidir. Clausa de desempenho partidário. Isso está na pauta do dia. Nós temos que decidir se nós queremos isso ou se não queremos. Bom, aprovou o desempenho partidário, a cláusula de desempenho. Vamos saber que cláusula é essa, como é que nós vamos exigir, como já era exigido no passado, três por cento em nove estados e cinco por cento no total, como é que nós vamos fazer? Mas a gente já decidiria sobre isso. Fidelidade partidária é um assunto que nós não podemos fugir, porque o TSE e o Supremo já decidiram sobre isso. E aí, nós vamos ficar com a fidelidade e até nós vamos ter uma janela. Eu estou propondo que o prazo de filiação para a pessoa se candidatar seja apenas de seis meses e que aquele parlamentar que foi eleito por um partido, que ele seja fiel àquele partido por todo o seu mandato. No final do mandato, ele já cumpriu toda a obrigação com o partido, ele teria um mês para se quisesse sair do partido. Isso daí tem um efeito pedagógico e um efeito prático, porque o que é que interessa um governante? É trazer o deputado da oposição no início do mandato dele, para ele poder servir àquele governo durante o mandato. No final do mandato, nenhum governo se interessa em levar ninguém e quem estiver fora também não se interessa mais em ir. Então, isso aqui teria um efeito prático. A lei do mercado. Seria um efeito prático e extraordinário e só sairia do partido aquele que mudou de convicção aquele que se sente perseguido. Casos excepcionais. Esse negócio de fidelidade é uma coisa que só deveria ser espontânea, mas eu sinto que não há clima hoje para a gente lutar contra a fidelidade. Deixa o princípio da fidelidade e abre uma janela de um mês nos quatro anos depois de passar dos quatro anos para a pessoa se quiser fazer uma reflexão e sair do partido. Fim das coligações proporcionais. É um assunto que já falei. Limitação dos marqueteiros na TV. Isso é uma coisa que todos que já disputaram campanha majoritária se queixam. Hoje virou um absurdo o custo das campanhas dos marqueteiros. Por quê? Porque eles viraram artistas e uma obra de arte não tem preço. Chega um candidato e diz rapaz, eu quero que você consiga contratado para fazer minha campanha de presidente. Não, não posso não porque eu já estou fazendo a do Chave lá na Venezuela ele está me pagando 200 milhões de dólares. Estou contando aqui não é coisa que aconteceu não, é hipótese. Então, fica um leilão. Então, qual é a finalidade disso daí? Hoje as campanhas são filmes, são programas, são novelas e o que menos conta é o candidato. O candidato vai lá com a frasezinha decorada que o marqueteiro vocês estão vendo que eu não tenho um marqueteiro. Ah, muito bem. Então, o Serra teve essa ideia na Constituinte que eu estou querendo ressuscitar. É que o programa eleitoral a vedete seja o candidato. Que ele preenche o tempo dele e ele vai lá na televisão ou ao vivo ou gravado defender as suas teses dos seus programas. Nós reduziríamos aí o custo do marketing a 10, 20% do que é hoje. Porque a montagem do programa é que traz cargo. Candidatura avulsa. Candidatura avulsa. Eu particularmente sou a favor, mas meu partido se posicionou ao contrário. Então, eu tenho que defender a posição do partido. Mas é um tema que nós temos que decidir sobre ele. E o desempenho pessoal do candidato. O que é que eu quero aqui? É que nesta casa nós já convivemos com deputados que chegaram aqui com 250 votos. Isso é ridículo. Todo mundo, toda a sociedade acha isso um absurdo. Todo mundo acha. Então, eu estou querendo botar uma trava nisso daí. Eu propus 20%. Pode-se propor 10%, 15%, não sei o que é, qual é o quanto seria o ideal. Mas eu acho que isso está no senso comum. a pessoa para ser deputado federal, deputado estadual, vereador, ele tem que ter representatividade. Ou seja, ele tem que ter voto. Não pode chegar aqui sem voto, sem represento. Está representando quem? Ah, estou representando 250 eleitores de São Paulo. Que história é essa, rapaz? Quando São Paulo tem deputado que teve 100 mil votos e não foi eleito. Então, isso não é uma coisa simples que a gente conserta sem modificar isso daqui se for mantido o sistema eleitoral atual. Porque não sendo mantido isso aqui é desnecessário. Bom, só para concluir. Então, a gente limpando esta falta aqui, nós nos concentraríamos naquilo que é fundamental, que é essencial, que é o motivo primário do nosso grupo de trabalho, que é o sistema eleitoral e o financiamento de campanha. Por isso é a proposta que eu quero fazer para os colegas e gostaria que deliberassem sobre isso para ver como é que a gente evolui com os trabalhos. Muito obrigado. Informo que estamos recebendo hoje a visita de um grupo de deputados estaduais que participam da Comissão Especial de Mobilização da Reforma Política criada pela Unali. E quero informar aos senhores deputados que a próxima audiência ou a próxima da próxima eu vou convidar formalmente o representante da Unali, Vossa Excelência escolha quem é que vem para o debate. Os debates aqui estão sendo muito requisitados, muita participação e nós vamos convidar a Unali para o debate. Talvez para o próximo não seja possível que nós vamos trazer mais alguns intelectuais, mas no outro a gente faz. Eu vou organizar outra próxima aqui. coordenador, só para contar transmitindo ao vivo, explicar para os internautas e para os telespectadores o que é o Nali. Eu sei, mas é bom. É a União Nacional das Assembleias Legislativas Estaduais, que é a entidade que representa todos os deputados estaduais do Brasil. Obrigado, deputado. O próximo é o deputado Alfredo Serquiz e eu já vou considerar a fala de Vossa Excelência aqui, já está feita a fala de Vossa Excelência. Vossa Excelência fez uma questão de ordem e em seguida fez a fala. Serquiz, eu queria pedir para os deputados usarem cinco minutos. Bom, Sr. Presidente, Vossa Excelência me encarregou de uma tarefa de relatoria informal para apresentar um ponto para um projeto completo de reforma do sistema eleitoral abrangendo a questão do financiamento de campanha e da propaganda também. Isso é de uma complexidade que, de fato, não tem menor condição de fazer em cinco minutos e, quando for feito, gostaria de fazer dali. Exatamente. Então, eu queria pedir paciência porque... Serquiz, só uma parte. Chegará o momento que daqui, por exemplo, nós vamos debater um tema. Então, Vossa Excelência apresenta com o tempo suficiente. O deputado Marcelo Castro tem toda uma proposta global que ele fez. Ele apresenta. E eu acho que a proposta de Vossa Excelência está tentando fazer um mix para nós votarmos. Então, quando chegar o momento, eu vou dar 30 minutos para a Vossa Excelência apresentar. Hoje aqui é mais um debate entre nós de como será a discussão. Bom, tudo bem. para mim... E essa proposta eu vou colocar na internet ainda hoje, a proposta do Marcelo Castro, a proposta de Vossa Excelência e outra, se houver, vou colocar ainda hoje na internet e todos os deputados, toda a população que quiser se manifestar, já pode se manifestar sobre uma proposta global, como é o caso da proposta de Vossa Excelência que eu li e tem pontos muito positivos. Sim, mas, Sr. Presidente, eu gostaria de poder expor a proposta mais ou menos a par e passo que ela é colocada na internet até porque ela está de uma forma muito esquemática no papel e seria importante eu poder apresentá-la aqui. A minha expectativa em relação à tarefa que Vossa Excelência me encarregou era de poder apresentar. Deixa eu fazer uma pergunta pela Excelência para a gente não perder muito tempo. e se Vossa Excelência fizeste um vídeo nós colocássemos essa apresentação na internet para os internautas nós temos condição de fazer isso nós estamos fazendo isso e na TV Câmara também mas ficaria no nosso site o vídeo de Vossa Excelência falando sobre esse tema. Aliás, qualquer deputado se quiser fazer isso nós vamos gravar vamos fazer. Não, mas olha só. Firmando uma impressão eu peço que não me levem a mal que eu estava começando a ter que nós estamos fazendo um programa de auditório nós não estamos e de má qualidade porque os programas de auditório são de boa qualidade alguns são a maioria é mas o que eu estou vendo aqui não é uma discussão de caráter político de uma comissão que examina projetos então eu só quero lançar não é um protesto mas fazer um desabafo fazer um desabafo porque nós temos que ter prazo para deliberar temos que ter prazo não podemos ficar apenas com uma carta de intenções aí vamos fazer uma reforma política uma reforma política que a pior coisa do mundo é parecer uma tapiação não é que seja é parecer uma tapiação então vamos saber esse é prazo eu concordo o deputado Sequist foi escolhido aqui para fazer um relatório preliminar você já dava a palavra a ele para fazer um relatório preliminar mas não está feito ainda e o deputado Castro tem os projetos mas vamos cadê os projetos vamos examinar os projetos eu encaminhei a mesa 1 de apenas para debate fim da reeleição eu tenho a proposta do plebiscito ou a propostas objetivas eu devo lhe dizer que eu também gosto do Estado Espetáculo agora Estado Espetáculo tem 35 anos o livro não é uma coisa atual eu acho que a eficiência é algo que está sendo buscado pelas pessoas e também me alinho com o deputado Marcelo Castro nisso vamos saber aqui se nós vamos ter conclusões trabalho e quando e que eu também eu vou lhe dizer eu estou de olho ali no relógio para ir para o plenário porque vai começar o ano do dia então também peço ao meu partido para botar o outro aqui se não der para trabalhar muito bem seguimos as inscrições Alfredo Serquim aliás eu retiro a minha inscrição a partir disso bem gostaria de reiterar que se for para falar eu posso usar o meu tempo para falar sobre as propostas do deputado Marcelo Castro com os quais eu concordo com todas as oito primeiras e tenho dúvidas em relação a forma de aplicar a nona mas estou plenamente de acordo com oito das nove propostas apresentadas pelo nobre deputado inclusive diversas delas são contempladas no projeto que eu gostaria de apresentar mas eu gostaria de ter então a concordância de vossas excelências para poder apresentar ali da mesa e ter um tempo suficiente para poder de fato apresentar a proposta que eu quero fazer e que eu acho que é um caminho bom para todos nós o deputado Serquim não é esse o objetivo dessa reunião hoje então nós vossa excelência vossa excelência ficou de conversar com todos os deputados apresentar quando tiver no formato de um projeto de lei nós vamos fazer isso aqui então o plano que eu apresentei desde o primeiro dia seria o seguinte no final de setembro nós vamos votar os projetos de lei nós tivemos um prazo de 90 dias nós só cumprimos 40 nós antes de nós votarmos os projetos de lei nós vamos ouvir mais a sociedade viu deputado Miro eu eu concordo eu concordo com a fala de vossa excelência não será para agora não se iludam nós vamos fazer reforma política esse ano pode ter certeza vai sair o projeto agora tem começo tudo na vida tem começo meio e fim hoje nós não vamos discutir projeto porque mesmo a proposta do deputado Sikis é um conjunto de ideias quando chegar o momento nós vamos fazer esse debate a semana que vem nós vamos ouvir alguns intelectuais depois vamos ouvir o Nali depois nós vamos abrir para projetos aí o deputado Sikis vai dizer minha proposta que eu coordenei e ouvi todos os deputados é essa e essa então não é hoje porque senão nós vamos colocar os carros o carro diante dos bois eu sei da ansiedade de todos mas nós fomos chamados aqui para cumprir uma tarefa e não para como disse o deputado Miro que não é o caso de nenhum deputado aqui nem o meu e nem do Robson aqui do meu lado fazer debate para fazer de conta nós fomos aqui nós vamos fazer vamos votar chegará o momento de nós votarmos sobre coligações sobre financiamento de campanha sobre cada item desse e daí discutir os projetos eu estou coletando os projetos nós vamos votar não vai ser hoje não foi para isso que nós vimos aqui hoje hoje aqui nós programamos desde o primeiro dia que é essa quando eu anunciei eu anunciei essa data nós vamos discutir entre os deputados fazer a primeira discussão então eu sei que cada um tem uma visão global na cabeça com começo e meio e fim mas o grupo não tem então o meu papel como coordenador aqui é ordenar a discussão hoje nós vamos fazer uma conversa cinco minutos para cada um vamos ver o que cada um está pensando enquanto isso o deputado Serquiz está fazendo um trabalho de colaboração que está muito positivo de como ele mesmo disse numa relatoria informal de ouvir e tentar colocar isso no papel de uma proposta global e aí nós vamos no final de setembro já trabalhar para essa discussão tem uma outra coisa deputado Marcelo só para encerrar que hoje diferente dos outros dias já falei demais nós não podemos votar aqui fim de coligações hoje nós estamos num processo de articulação dos partidos nós vamos prejudicar todo esse processo mesmo que a gente diga que vai valer para 2016 porque aí as pessoas vão dizer por que não vale para agora aí o debate passa nós vamos incidir num debate que não vai contribuir para uma boa decisão sobre como devem ser as coligações as frentes partidárias etc como não podemos votar nenhum desses pontos hoje aí são temas fáceis de votar então nós podemos chegar por exemplo em outubro num dia só votar esses quatro itens para ver como sai o projeto senhor presidente me perdoe a insistência aí mas essa proposta eu quero que seja deliberado pelo grupo deliberado então está combinado a decisão combinado combinado não é desnecessário deputados isso é desnecessário nós vamos deliberar pelo grupo mas vamos ouvir primeiro o grupo ao término nós vamos deliberar então a posição minha é essa mas nós vamos votar ao término vamos ouvir as pessoas porque senão nós faremos um método aqui que é o método seguinte o primeiro escrito diz eu quero votar isso e não quero ouvir os outros então como você é um deputado democrático nós vamos ouvir a lista eu estou propondo senhor presidente não interpreto mas minhas palavras eu estou propondo que o grupo delibere não pode ter uma posição mais democrática muito bem o grupo deliberará ao término do debate deputado serquiz por cinco minutos extensivo como nós estamos tendo olha só senhor presidente eu volto a colocar na verdade eu acho que eu gostaria de ter o tempo suficiente pelo menos vinte minutos para apresentar a proposta na forma que está em pontos e não em texto legislativo porque essa forma ela facilita a negociação política porque na verdade isso aí nós estamos há vinte anos tentando fazer reforma política não porque eu não estava aqui mas enfim esse parlamento há mais vinte anos tenta fazer reforma política e não consegue nessa legislatura já tivemos aí uma tentativa fracassada eu acho que a gente precisa de um lado de algumas ideias novas eu acho que trago elas que tenham condições de reunir uma maioria aqui dentro não adianta ter o melhor sistema eleitoral do mundo mas que não consiga formar uma maioria e inclusive porque o sistema que eu vou propor ele necessita de reforma constitucional eu tenho uma forma inclusive que eu quero propor de como encarar essa questão então eu não realmente eu não gostaria de aguardar ter que colocar isso numa linguagem legislativa transformar isso em PECs e projetos de lei para poder ter a discussão política aqui dentro da comissão em busca de um consenso porque eu acho que é mais fácil a gente se consensuar em torno de pontos e uma vez conseguido isso aí sim transformar num projeto de PEC ou num projeto de lei acho mais fácil essa discussão então eu volto a solicitar a vossa excelência não somos tantos assim eu gostaria de poder apresentar esse projeto penso que não durará mais de 20 minutos e gostaria de fazê-lo dali como relator informal que fui indicado por vossa excelência para essa tarefa deputado Serguis vamos contribuir para o andamento eu não sou duro como vossa excelência mas eu indiquei vossa excelência para vossa excelência conversar com todas as pessoas comigo vossa excelência conversou 5 minutos por culpa minha com os outros eu não sei quantos minutos vossa excelência conversou então vossa excelência então então é o seguinte nós temos uma tradição oral aqui no parlamento mas o voto como disse o presidente o daliro é por projetos então não será hoje vossa excelência não será o palestrante hoje então vossa excelência entra no debate e vossa excelência combina com as pessoas senão o trabalho de vossa excelência será perdido porque vossa excelência criará um problema com as pessoas que tem posição diferente e vai ser ruim eu vou convidar vossa excelência vou dar uma hora mas hoje aqui eu preciso ouvir os outros nós combinamos que essa reunião vai terminar 11h30 já tínhamos resolvido mas eu já dei a palavra ele poderia explicar o problema eu deixo ele falar os 20 minutos então não, não, não Ricardo Bezuíndi é o próximo inscrito ele quer falar também então o Marcos Festano é outro inscrito quer falar também então hoje aqui não é essa fase vossa excelência ainda tem um trabalho de garimpar senão vossa excelência pode criar um problema para si e eu estou querendo que vossa excelência tenha um papel maior nisso que eu gostei das propostas não só aqui mas também no plenário agora vossa excelência não pode impedir o próprio desempenho de vossa excelência para o plenário eu queria pedir a vossa excelência para entender os deputados nem conhecem ainda a proposta da excelência mas por isso mesmo então é por isso mesmo que não pode então vamos ao olha só eu sou da comissão de relações exteriores de defesa nacional que está recebendo o ministro Antônio Patriota por acaso estou ausente nessa reunião importante tudo bem eu acho que está certo então vossa excelência prefere dessa maneira eu farei quando vossa excelência achar que devo fazer cinco minutos não é o tempo suficiente para expor a proposta a não ser que a gente pode dar os cinco minutos de araque tudo bem eu por exemplo retirei minha inscrição o tempo eu retiro então para ele meu tempo o tempo de vossa excelência é não é de mental então vossa excelência tem dez minutos vossa excelência tem dez minutos tá bem então vou vou tentar ser o mais sintético possível combatendo a minha tendência à prolixidade bom a primeira questão que nós vamos ter que estabelecer um discernimento entre aquilo que será feito já para 2014 e eu não tenho me ocupado disso embora eu tenha posições a esse respeito e aquilo que será feito para vigir a partir de 2016 então queria deixar muito claro que eu estou trabalhando em cima de uma proposta que comporta uma PEC e que seria para vigir a partir de 2016 sem prejuízo até de algumas dessas propostas caso sejam suficientemente consensuais possam ser trazidas também para vigirem a partir de 2014 por parte das pessoas que estão trabalhando essa pauta específica então na verdade a proposta é um sistema eleitoral misto proporcional e majoritário e com a parte majoritária exercida em grandes distritos plurinominais isso vai exigir uma PEC e a proposta que eu tenho é que se faça uma PEC absolutamente simples e enxuta apenas prevendo a existência do sistema proporcional e majoritário e que ela seja votada dentro dessa simplicidade o projeto em si seria aprovado por projeto de lei depois da aprovação dessa PEC extremamente simples então não seria o conjunto das coisas que estão aqui e que eventualmente tem a ver com questões constitucionais que seria objeto da PEC apenas a PEC criaria a previsão de um sistema misto e depois disso se faria um projeto de lei então como é que funciona esse sistema eleitoral 50% dos deputados e vereadores são eleitos pelo sistema proporcional cada eleitor tem dois votos o primeiro voto ele vota na legenda do partido e o segundo voto ele vai votar de forma majoritária nos estados até 10 deputados federais valeria aquilo que se convencionou aqui dentro chamar de o distritão ou seja o estado como circunscrição eleitoral única e nos estados com mais de 10 deputados federais haveria uma divisão da metade dos deputados vereadores a serem eleitos em distritos que eu proponho inicialmente que sejam de 4 como regra e de 3 para poder fechar a conta então no caso por exemplo do Rio de Janeiro nós teríamos 6 distritos 5 de 4 e 1 de 3 o voto o voto proporcional seria feito por lista pré-ordenada a lista pré-ordenada ela seria objeto de eleições prévias ou primárias por parte dos partidos para determinar a lista e essa eleição para a lista seria feita em escala do estado inteiro podendo os partidos escolherem três métodos de votação primeiro uma disputa prévia entre listas e uma lista que tiver mais de 20% ela é representada na lista eleitoral propriamente dita ou então uma votação simplesmente majoritária os candidatos entram na lista na ordem das suas respectivas votações ou então um sistema misto entre essas duas formas isso vai depender exclusivamente dos partidos daquilo que os partidos colocarem no seu estatuto eles vão escolher a forma da eleição primária inclusive em relação a quem vota poderão votar os filiados do partido e quem mais o partido colocar no seu estatuto que deve participar da votação pode haver um partido por exemplo que entenda que devem ser todos os eleitores ou uma certa categoria de eleitores etc isso aí ficaria por conta dos partidos os candidatos podem se candidatar ao mesmo tempo pela lista e pelo seu distrito se for eleito no distrito sobe o seguinte da lista não pode se candidatar em dois distritos diferentes só apenas em um distrito no caso dos deputados estaduais a contagem deles procuraria ser análoga então claro que essa é uma conta que em alguns casos não vai bater com exatidão mas ela pode ser aproximativa então nesses distritos por exemplo de quatro deputados federais haveria três deputados haveria cinco seis deputados estaduais e no caso das eleições municipais até municípios de até quinze vereadores que são basicamente aqueles onde não existe segundo turno valeria digamos o distritão municipal para componente majoritária não haveria divisão em distritos menores e naqueles municípios com mais de quinze vereadores onde há segundo turno nas eleições municipais aí o município seria dividido também em grandes distritos de quatro e três vereadores e metade seria eleita pela lista fechada também objeto de eleições prévias o o desenho dos distritos seria feito pela justiça eleitoral e tecnicamente executado pelo IBGE o IBGE faria de uma forma totalmente autônoma totalmente técnica sem nenhuma interferência dos políticos a subdivisão dos estados onde couber em distritos não com limites com a obrigação da proporcionalidade máxima que a matemática permitir é bom é financiamento das campanhas eleitorais eu refleti muito a respeito dessa questão em princípio sou doutrinariamente favorável ao financiamento público exclusivo a gente sabe que não há possibilidade dele ser aprovado principalmente porque há muita resistência na própria sociedade há no parlamento mas principalmente na sociedade aí eu pensei como é que seria um mecanismo que propiciasse uma transição entre a situação que nós vivemos hoje e uma situação em que se diminuiria de forma drástica a influência do poder econômico da forma com que ela se dá hoje então eu pensei o seguinte em primeiro lugar limites tanto para doações quanto para tanto para doar quanto para receber teriam limites fixados ao início de cada campanha pela justiça eleitoral e evidentemente vigindo naquele estado específico porque são diferentes por exemplo as condições em São Paulo e no Acre então no início quando for começar a campanha eleitoral o Tribunal Regional Eleitoral de São Paulo do Acre do Rio de Janeiro etc. decretaria que o limite para receber doações é tanto e o limite para fazer doações é tanto isso valendo limites tanto para pessoas físicas quanto para pessoas jurídicas as pessoas as pessoas jurídicas só poderiam doar para os partidos e os partidos teriam que declarar no período máximo até 72 horas da compensação do cheque que receberam doação da pessoa jurídica XYZ e agora e aí vai a grande novidade dessa proposta por que só empresa pode contribuir com campanha eleitoral nós temos outros países por exemplo no Reino Unido o sindicato contribui eleitoralmente para o Labour Party e assim sucessivamente eu quero estabelecer o princípio que dentro desses limites pré-estabelecidos e dentro do princípio de que a doação só possa ser feita para o partido possa haver doações de associações profissionais e entidades da sociedade civil com a seguinte ressalva elas só podem ser feitas em cima de arrecadação realizada entre seus membros no período eleitoral em conta especial com essa destinação específica ou seja o sindicato ou associação ou entidade ao se iniciar o processo eleitoral faz essa coleta numa conta específica não pode usar do seu caixa normal muito menos por exemplo de imposto sindical coisas parecidas mas uma arrecadação específica entre seus membros que querem contribuir e aí faz essa doação ao partido e o partido assume a responsabilidade política tanto das doações de pessoa física empresa de pessoa jurídica empresa quanto de pessoa jurídica sindicato associação entidade seja lá o que for e o eleitor vai olhar porque vai ter que ser declarado até 72 horas depois da compensação do cheque o eleitor vai olhar e vai ver se a ele interessa não votar num partido que recebeu por exemplo uma contribuição da Shell ou uma contribuição do sindicato dos cartórios ou por outro lado votar porque recebeu dos sindicatos metalúrgicos ou de uma entidade ambientalista que seja então na verdade através disso o que nós estamos fazendo por um lado nós estamos limitando o montante de doações que pode ser feito então isso vai fazer com que no futuro a doação da Camargo Correia e a doação do sindicato das empregadas domésticas esteja no mesmo nível isso vai diversificar o universo de doadores de campanha de uma forma muito expressiva ao mesmo tempo que vai nivelar o universo de doações e vai fazer com que haja uma grande mobilização para participar da campanha eleitoral dessa forma e na verdade o que as associações da sociedade civil vão estar fazendo ao fazer a sua coleta em período eleitoral elas estão na verdade mobilizando uma doação de pessoa física porque quem vai doar para a entidade para a entidade doar para o partido evidentemente são seus associados pessoa física então me parece que essa solução ela é mais eficaz do que se acabar com a doação de pessoa jurídica porque se nós acabarmos exabrupto com a doação de pessoa jurídica ao contrário do que alguns ingenuamente supõem o que vai acontecer e eu tive a grata satisfação de ver o Cláudio Abramo da Transparência Internacional uma organização especializada em combater a corrupção a nível internacional nos advertir que se isso acontecesse seria haver uma explosão do Caixa 12 uma explosão da informalidade porque nesse momento no Brasil nós não temos contingente suficiente de pessoa física com interesse em participar de campanhas eleitorais e vários de nós inclusive o deputado Marcos Pestana fazia alusão a isso numa das nossas últimas reuniões se referiu a esse fato então as pessoas jurídicas nesse lato senso dentro de um limite rígido estabelecido pela justiça eleitoral doariam para os partidos e os partidos financiariam a lista em relação aos seus candidatos nas circunscrições ou nos distritos eleitorais os partidos teriam que fazer uma distribuição equânime embora não equitativa desse recurso então teriam que ser 50% igual para todos os candidatos e os restantes 50% os partidos poderiam priorizar dentro da sua tática eleitoral específica as doações de pessoa física também teriam limites e limites absolutos em reais não em percentual e poderiam ser feitos esses de pessoa física diretamente diretamente aos candidatos diretamente aos candidatos nos distritos eleitorais então o a pessoa o candidato ele teria duas contas ele teria uma conta que ele receberia do partido e o candidato teria uma segunda conta que ele poderia receber de pessoa física também dentro de um limite finalmente medidas medidas de redução de gastos com propaganda e prevenção da compra de votos para que esses limites que nós queremos estabelecer eles sejam eles sejam realistas nós temos que baratear drasticamente a campanha nesse sentido eu concordo plenamente e faço minha aqui a proposta do deputado do Marcelo Castro de que as campanhas de televisão que são o item mais caro das campanhas eleitorais que as campanhas de televisão passem a ser ou bem um acordo entre os partidos para debates todos os dias mediados por jornalistas ou bem aparecem os candidatos falando ou ao vivo ou gravados em estúdio ou em externa mas sem nenhum tipo de imagem de apoio só com a vinheta e pronto e o candidato falando olho no olho com o eleitor sem pirotecnia sem produção hollywoodiana sem doar dezenas de milhões para marqueteiros e finalmente em relação a compra de votos a justiça eleitoral estabeleceria um limite para ajuda de custo a militantes de campanha que no recibo teriam que listar exatamente as tarefas que estão executando e só poderiam receber o pagamento diretamente da campanha em questão não poderia mais haver transferência de recursos em quantidade significativa para uma pessoa que pudesse repassá-los a terceiros para realizar tarefas de campanha então desaparece a figura do cabo eleitoral que recebe uma bolada de grana para poder supostamente contratar militância de campanha quando na verdade é para comprar votos então tarefas de campanha que exijam profissionais técnicos que tem que receber um pagamento mais elevado eventualmente teriam que ter um contrato por tempo determinado em que fosse claramente listada a atribuição do contratado bom para concluir senhor presidente não é a panaceia dos males da política brasileira qual é o resultado disso primeiro lugar forcalece os partidos através dos mecanismos de voto proporcional de centralização das finanças de pessoa jurídica para a responsabilidade dos partidos e o eleitor vai julgar o partido inclusive por isso segundo consagra quem tem voto não vai haver mais sem voto eleito nessa casa o sistema majoritário que é previsto para metade das cadeiras a serem ocupados ele vai consagrar aqueles que são os mais votados e ponto final penso que a proposta que eu fiz sem ser nenhuma maravilha para nenhum de nós e sem atender completamente os pleitos de nenhuma força política aqui ela razoavelmente atende as expectativas de pelo menos os três maiores partidos que são o PT o PMDB e o PSDB o PT fica consagrado porque grande parte metade eleito pelo voto de lista o PMDB tem a sua proposta do distritão razoavelmente contemplada e alguns estados plenamente e outros dentro de distritos que eu acho que é um aperfeiçoamento que cria uma relação de proximidade do eleitor com o eleito e o PSDB vem defendendo publicamente a ideia do voto distrital misto em relação a questão dos pequenos partidos os pequenos partidos eles são contemplados basicamente por um sistema onde você vota na legenda então um pequeno partido que for programático ideológico tiver representatividade ele vai conseguir um resultado razoável na votação por lista pelo menos e muitos deles tem lideranças que certamente se elegerão com facilidade dentro dos seus distritos ele sem explicitar ele estabelece uma senhora a cláusula de barreira no componente proporcional que varia de estado para estado no Rio São Paulo seria da ordem de 4, 5% em outros estados pode chegar até mais de 20% e por outro lado nós acabamos de fato com a poligação proporcional porque é coerente não haver coligação proporcional quando o pleito é na legenda do partido no programa do partido e não como hoje numa soma aritmética aleatória de candidatos mas e para concluir você já está repetindo não estou repetindo é permitida a federação nos moldes que tinha sido desenvolvido pelo relator Henrique Fontana ao qual presto homenagem para o seu trabalho então nós não teríamos mais coligação proporcional dentro do mesmo princípio que o Marcelo Castro colocou nós teríamos federações nacionais válidas para uma legislatura inteira então eu acho que essa é uma proposta que eventualmente tem uma pequena chance uma pequena janela de oportunidade de reunir uma maioria aqui dentro desse parlamento quero pedir desculpa deputado Serquiz ou deputado Marcelo se porventura passei do limite que eu sei que não passei mas alguma é que é duro o trabalho de é é duro o trabalho de coordenação e quero informar o deputado Serquiz vossa excelência usou 26 minutos e não os 20 como vossa excelência tinha pedido e muito menos os 10 que eu tinha concedido quero anunciar as presenças dos deputados Sérgio Leite do PT de Pernambuco Tony Gel do DEM de Pernambuco Raul Ponte do PT do Rio Grande do Sul Ranieri Paulino PMDB da Paraíba Gustavo Negro Monte PMDB de Pernambuco Diogo Moraes PSB de Pernambuco e dizer para vossas excelências que nós vamos ouvir ao Nali numa audiência pública e nos dias de audiência pública nós vamos abrir a fala também para outros deputados eu tinha inclusive prometido ao deputado Raul Ponte que ia dar a palavra para ele mas quero pedir a compreensão que vou ouvir um deputado estadual vocês discutam quem vai falar e a gente vai aqui ao longo do debate dar a palavra para um deputado estadual deputado Ricardo Bezoini e depois Marcos Pestanes quero pedir aos dois que eu já não sei para se singirem uma fala de cinco minutos porque e que já considere o já dito não tem nenhum problema mas quando nós decidirmos aqui que vamos votar então nós vamos ser mais rigorosos no tempo companheiro Vacareza eu queria iniciar parabenizando o Serquias porque lutou 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 e conquistou não só 20 minutos como 26 e estabeleceu uma jurisprudência para a comissão o tempo limite agora é 26 minutos tentarei usar no máximo uns 22 é um carbonário meu eu queria dizer primeiro ao deputado Marcelo Castro que eu entendo perfeitamente sua proposta bem intencionada e correta de tentarmos estabelecer uma racionalidade para um processo de decisão acerca de temas que todos nós já discutimos inúmeras vezes é uma lista pré-ordenada de temas e que todas temos opinião temos opiniões sobre elas agora obviamente também o deputado Marcelo sabe que tudo aqui tem conexão eu posso ser favorável ao fim da reeleição num sistema com financiamento público exclusivo eu posso ser contra num sistema com financiamento privado ou misto eu posso ser favorável ao fim das coligações proporcionais num sistema com lista fechada num sistema com lista aberta eu posso achar que esse assunto é secundário e talvez até inoportuno então não dá para nós fazermos esse debate dessa maneira por mais que pareça muito racional essa proposta até acrescentaria aqui o item 10 que seria o fim do supleito do senador que é uma verdadeira vergonha hoje para o país nós temos um senado que muitas vezes contraria a casa do povo com muita gente lá que não teve voto nenhum decidiu mas não foi decidido por nós ainda nós não decidimos ainda tá certo e eu queria dizer o seguinte eu quero reafirmar por mais que possa parecer repetitivo aquilo que eu disse nas reuniões anteriores nós temos uma decisão para tomar primeiro que é o seguinte queremos fazer alguma mudança relevante para 2014 ou achamos que é impossível eu tenho defendido sistematicamente que é possível fazer uma mudança relevante e expressiva para 2014 desde que nos concentremos num tema que não seja objeto de reforma constitucional que seja mudança na lei ordinária e que dialogue com um sentimento que eu acho que é um dos sentimentos mais fortes fora dessa casa e também dentro dessa casa para a parcela dos deputados se é uma parcela majoritária minoritária se é muito minoritária ou não mas há esse sentimento e essa angústia permanente a cada eleição que é a questão do financiamento público do financiamento de campanha não financiamento de campanha em geral como é que se processa o financiamento quais são as regras como é que nós evitamos as estigmatizações o palestrante da Transparência Brasil que foi citado aqui hoje pelo Serkis ele trouxe dados que são públicos estão no site do TSE mas que não custa declarar novamente aliás eu fui no site da Transparência Brasil e último balanço publicado em 2010 e não auditado então eles precisam caprichar a transparência da própria entidade para poder ter mais autoridade e falar sobre a transparência da política não quero citar nomes de empresas mas o maior doador de campanha doou 64 milhões sem contar eventuais doações conexas ou seja empresas do grupo fornecedores etc bancos com outros nomes a segunda gastou 61 milhões a terceira que na verdade é a quarta porque tem o diretor nacional do PT aqui no meio 54 milhões a quarta 52 milhões essa concentração coordenador vacarese ela é evidentemente um fator de distorção da representatividade da política brasileira e nós temos que enfrentar isso na minha opinião nós podemos enfrentar isso ainda para valer em 2014 de duas maneiras uma propor para votação esse grupo aqui propor para a casa que no começo de setembro faça apreciação se a casa quer continuar com financiamento do jeito que é hoje ou se quer outro tipo de financiamento se quer outro tipo qual público exclusivo com qual teto de gastos ou com participação de pessoas físicas com teto ou se vai limitar a doação de pessoas jurídicas que estão em determinado patamar ou se vai limitar as despesas com recursos de pessoas jurídicas para cada candidato cada cargo disputado ou seja essa é a questão fundamental que eu entendo que poderia efetivamente demonstrar a partir da liderança de vossa excelência que esse grupo de trabalho quer de fato mudança para 2014 porque eu inclusive que já fui muito tolerante em outras comissões de projetar quem sabe esteja melhor fazer uma reforma que vale a partir da segunda eleição eu acho que nesta conjuntura não é razoável fazer isso aliás acho mais acho que se for para fazer uma reforma para valer a partir de 2016 e 2018 eu acho que quem deve fazer é o próximo congresso nacional eu acho que quem deve fazer é um novo congresso que esteja legitimado pelo voto popular essa é a minha opinião eu acho que nós não devemos insistir em tentar fazer mudanças para valer mais para frente numa conjuntura em que houve um questionamento real efetivo não foi pouca coisa talvez para quem esteja já agora caminhando para setembro junho esteja ficando distante mas não foi pouca coisa o recado de baixa representatividade que é algo que nós já debatemos aqui na comissão anterior nós debatemos repetidas vezes que há um sentimento independente de manifestação de rua há um sentimento de baixa representatividade da política em geral não é do congresso nacional é da política em geral é dos mandatos executivos federais estaduais e municipais no legislativo no judiciário que não é eleito e que há também um sentimento de que não funciona que funciona mal de que há corrupção de que há desvios há um sentimento generalizado em relação a isso a melhor maneira de nós trabalharmos politicamente na minha opinião é debater com profundidade concentrar um único tema e depois trataremos os demais aí esse grupo de trabalho pode se prolongar para além de setembro para tratar da questão do sistema eleitoral que eu tenho opinião mas eu sei que tem oito sistemas eleitorais propostos nessa casa a questão das coligações proporcionais a questão da propaganda na televisão e outras questões que na minha opinião nós não resolveremos no curto prazo se não enfrentarmos a questão central que é a presença do dinheiro privado nas campanhas eleitorais então eu queria aproveitar para entregar a presidência a coordenação por favor pegar aqui são dois projetos estão sendo apresentados hoje pelo deputado Henrique Fontana que versam sobre os limites de gastos e os limites de doações inclusive propondo formalmente o fim da doação de pessoa jurídica e peça divulgação no E-Democracia e também a distribuição para todos os deputados da comissão para que possam tomar conhecimento são dois projetos que se singem a esse tema e que buscam na essência enfrentar de maneira correta obviamente sujeito a aperfeiçoamento a emendas a reflexões mas enfrentar de maneira correta essa questão estabelecendo teto para gastos teto para arrecadação e estabelecendo a forma de nós afastarmos as pessoas jurídicas das doações eleitorais como como deputado do serviço gastou 26 só gastei até agora nove minutos então um minuto eu acho que este ponto que a vossa excelência chegou deputado com muita lucidez com muita ponderação me faz ir ao encontro parcialmente do que disse o deputado Marcelo Castro nós temos que escolher qual é o primeiro ponto eu não acho que é o financiamento eu não acho com certeza será polêmico então pelo menos escolher qual é o primeiro ponto eu preciso escolher nove ou dez pontos como disse como propõe pelo menos é a ideia do deputado Marcelo Castro eu quero saber qual é a chave da porta se nós não soubermos se for o caso até por decisão democrática não fomos capazes de escolher qual é o primeiro ponto nós vamos rodar não se preocupe que não vai ser essa legislatura que vai fazer reforma política nós temos que escolher o primeiro se não escolhermos o primeiro e é doloroso escolher o primeiro eu tenho que excluir todos os demais se não escolhermos o primeiro nós não vamos equacionar nem vamos propor então atendendo a preocupação de vossa excelência reafirmo para o partido dos trabalhadores o primeiro ponto da lista é financiamento de campanha com essas premissas que eu coloquei eu queria eu queria para não repetir a disciplina do meu companheiro serquício encerrar minha fala para o deputado Pestano poder se manifestar estão inscritos o deputado Marcos Pestano o deputado Sandro Alex o deputado Peridião Amin eu quero pedir a todos os presentes e o deputado Guilherme Campos agora eu quero pedir a todos os presentes para ficarem até o término da reunião para nós decidirmos o processo de votação se não vamos decidir na próxima deputado Marcos Pestano Presidente Facareza em primeiro lugar eu acho que é preciso desmistificar algumas coisas que estão no ar todos nós aqui estamos convencidos da necessidade imperiosa de uma reforma o modelo partidário eleitoral da amostra claras de esgotamento então esse diagnóstico é muito presente sete dos treze membros fizeram parte investiram um ano e meio das suas vidas parlamentares quase dois e com disciplina com garra e então aqui ninguém está fazendo show programa de auditório ninguém está jogando para a plateia ninguém aqui está de brincadeira embora até alguns se comportem como verdadeiras marias calas do parlamento brasileiro então está todo mundo aqui sério tratando de uma questão que é focral para a evolução da democracia brasileira no entanto qual foi o fator novo foram as manifestações de junho esse é o elemento novo porque a câmara e o congresso perderam o time dessa questão a reforma foi sepultada e vamos colocar claramente porque é uma sangria desatada uma pressão para que a gente denibere de afogadilho e vamos ter o diagnóstico correto não foi uma expressão clara não havia um sentimento explícito claro pedindo uma reforma política a reforma política é um assunto árido instrumental institucional que é muito mais as instituições e as lideranças que tem a clareza o que houve mais próximo nas ruas da reforma política é a frase adquirida dos indignados espanhóis vocês não nos representam há um sentimento de mal estar que é universal não é privilégio do Brasil não o Beppe Grillo pode contar lá na Itália como é que ele explorou com os cinco estrelas esse sentimento esse é um um deputado apontou na pesquisa Gallup nos Estados Unidos a avaliação do congresso é 15% só de aprovação Obama 50 Suprema Corte 45 e o congresso 15 então esse mal estar é uma coisa que tem a ver com a crise da democracia representativa na sociedade pós-moderna mas então não adianta quer dizer não foi por negligência ou preguiça que a comissão não chegou a uma conclusão foi por um impasse real isso precisa ser resgatado havia uma polêmica substantiva real ninguém formou maioria então assim nós temos que ter clareza disso para não repetir o erro e tentar pressar um calendário que não é viável politicamente o elemento novo que nos trouxe aqui com um novo esforço e ninguém está disposto o Marcelo foi muito enfático foi um dos grandes combatentes da comissão da reforma política ao lado do Henrique Fontana e de tantos outros todo mundo quer seriedade quer chegar a uma conclusão então só que temos que ter a sensibilidade política para fazer a construção do consenso agora motivados mesmo que difusamente porque nós fizemos pesquisas qualitativas quantitativas quer dizer a expressão da população é contra a corrupção e contra privilégios é muito mais os hábitos as atitudes do político e muito menos ela não tem um cômodo não percebe claramente a população a implicação do atual sistema em todo o contexto então objetivamente o que eu quero propor eu procuro sempre não dar espetáculos nem arrobos efusivos e deselegantes e sempre agregar coisas concretas para contribuir então eu acho que nós devíamos aí eu entendo a preocupação do Besolini mas acho absolutamente não vamos criar ilusões é absolutamente impossível ter qualquer mudança substantiva o que não fizemos em dois anos não é em 40 dias que vamos fazer então não vamos criar expectativa na sociedade que haverá para a eleição de 2014 mudanças substantivas ajustes como está em discussão na legislação eleitoral é possível agora nós devemos e não acho que não tenha legitimidade essa comissão e o atual congresso para fazer uma mudança para 2018 então eu quero propor tem sim e política é claro eu acho eu acho então eu quero propor o seguinte setembro a gente esgota a fase de audiências públicas nós que participamos da comissão já está até nós já estamos até meio saturados de audiência pública nós ficamos ouvindo a repetição de argumentos e tal tem até muita curiosidade de ouvir o Vanderlei Guilherme um cientista respeitável mas como é que defende o sistema atual tem muita estarei aqui para ouvi-lo na semana que vem mas que a gente esgote então a ministra Carmel Lúcia ocupe uma quinta-feira os negros índios mulheres uma audiência pública os intelectuais uma e que durante esse período o Cirquiz complete a missão dele que eu não tive o privilégio de outros que estão saturados não querem ouvir mais a voz do Cirquiz então que foi exposto uma posição desse tipo aqui não eu eu acho que ele pegar esse conjunto de temas ampliar eu sou eu sou extremamente simpático ao caminho que ele está apontando e isso nós conversamos muito ao longo desses dois anos então eu eu acho que nós devíamos esgotar setembro para as audiências públicas o Cirquiz paralelamente pega esse conjunto de questões do Marcelo de Castro outras que surgiram aqui agrega no seu relatório e a gente abre outubro com uma exposição do Cirquiz com uma minuta não precisa estar em forma de lei eu acho que pode ser conceitual de diretrizes depois a gente é muito mais fácil aí a gente abre outubro com o Cirquiz e começa a discutir e eu acho que o método no Marcelo tem muita mineridade assim de comer pelas bordas começar pelo secundário e reservar o horário nobre o Esperidião como não é para 2014 isso não tem prejuízo nós vamos chegar no final da linha mas eu acho que a gente devia varrer pode ser mas eu acho que faz sentido isso a gente pode discutir o método lá na frente depois da exposição do Cirquiz a gente começa a atacar os pontos ou começando do núcleo central para a periferia ou da periferia para o núcleo central não vou entrar nem e por último para concluir queria nessas encaminhar a secretaria executiva vou depois formalizar que nesse elenco de questões que são testadas porque o Marcelo contempla a executiva nacional do PSDB tirou seis pontos ele contempla três um ele está que é o distrital misto nós vamos construir mas tem duas propostas do PSDB uma o Bezoino já tocou a proposta do PSDB que é o suplente sedador seja um só com impedimento de parentesco e que ele não ocupe o cargo só ele definitivamente no caso de impedimento é só até a próxima eleição aí tem nove eleições para senador e uma mudança singela mas que eu acho saneadora que o PSDB está propondo que é um mercado de minutos de televisão que a proporcionalidade o tempo de televisão seja calculado só no titular e no vice e não para acabar com esse mercado peça esse leilão de minutos de televisão e também o Sandro Alex não sei se vai falar um tema que levantou que não está listado para as consultas e democracia que é essa polêmica que eu mesmo não tenho dúvida é do voto obrigatório ao facultativo deputado Sandro Alex é exatamente sobre o final aqui do pronunciamento aqui do deputado estando aqui eu começo minhas palavras e e tenho insistentemente falado sobre o voto facultativo e estarei apresentando a comissão projeto para que possamos ao lado desses itens aqui escolhermos e deliberarmos eu tenho plena convicção Vacareza que o fato desta comissão não digo que seja o mais importante até porque todos os pontos são importantes e pode ser que um complete o outro também não é apenas um ponto é que vai resolver e sim uma mudança mas enfim eu me coloco defensor de nós podermos aqui deliberarmos votarmos sobre o fim do voto obrigatório é uma opinião que eu expresso respeito a todos sei que o parlamento ainda tem muitas dúvidas mas eu confesso a vocês que não tenho eu tenho convicção de que nós temos a obrigação de darmos ao Brasil o direito do voto e não o dever do voto aliás não é o voto é a presença é a presença nós estamos obrigando as pessoas a estarem presentes na UNA para dizer não quero nulo por que o legislador faz isso se nós temos hoje uma democracia mais moderna temos um amadurecimento da democracia nós devemos dar ao Brasil este direito de exercer o voto e é a minha posição nessa comissão vou entregar o meu projeto com apoio parlamentar por se tratar de um projeto constitucional à comissão para que possamos deliberar comissão concorda ou não concorda eu acho que aí é o começo para que possamos ter o respeito da opinião pública no sentido de dizer nós iniciamos até mesmo respeitando aqueles que não querem votar que não querem representação e na minha opinião também se não querem não podem depois criticar agora para aqueles que vão até a UNA e vão votar aí nós teremos as discussões sobre reeleição coincidência mandato tudo isso mas acredito que o parlamento tem que deliberar sobre uma matéria que trata de todos os brasileiros que é o direito do voto e isso eu percebo claramente no E-Democracia na opinião das ruas não acredito que isso vai comprometer a eleição no Brasil eu prevejo para o ano que vem em torno de 30 a 40% de votos nulos nas eleições proporcionais do ano que vem porque é o que as pesquisas indicam hoje foi alto chegou em algumas cidades não acima de 10% acima de 10% bom nós estamos nesse momento das manifestações com as pesquisas indicando nas eleições proporcionais 30% 30% de votos nulos para as eleições proporcionais isso na verdade é é a forma do eleitor do brasileiro dizer não concordo quero mudanças então eu vou apresentar e também só quero finalmente aqui vacareza eu percebo ainda que existe muita confusão entre a reforma eleitoral este grupo que está tratando de mudanças para o ano que vem e o grupo da reforma política nós temos já uma minuta um substitutivo apresentado inclusive com algumas críticas dizem que é possível que as responsabilidades dos partidos dos políticos estejam diminuindo com esta proposta enfim são críticas que estão sendo feitas há uma confusão entre o grupo da reforma da mini reforma eleitoral para o ano que vem e o nosso grupo da reforma política aqui eu percebo ainda que há uma uma confusão do que acontece lá está sendo credenciado a este grupo aqui muito obrigado a todos Sr. Presidente pela ordem muito rapidamente só a guisa de informação corroborando a tese do deputado Sandara Alex eu quero informar que já tramita na casa uma PEC é da lágrima do deputado Felipe Pereira e foi subscrita por todos os parlamentares do partido de suas audições no sentido do da pela ordem presidente eu vou ter que me retirar que eu eu tenho uma audiência com o governador eu estou deixando uma procuração com o Espírito a mim que é o mais experiente que ele faça tem dois votos na hora de votar deputado deputado espiridão a mim próximo escrito presidente eu gostaria de de remontar a colocação inicial do deputado Marcelo Castro com quem eu conversei antes desta reunião este grupo foi criado com prazo de 90 dias confere 90 dias a partir de 16 de julho 16 de julho nas contas de quem já está devendo de quem não está com muito crédito termina dia 16 de outubro o recesso é problema nosso o recesso é problema nosso a explicar exige explicações até se ele cabia ou se foi o tal do recesso branco porque a LDO não foi aprovada portanto é um recesso questionável no mínimo ora se nós 16 de julho o grupo de trabalho foi vossa excelência nos preside desde 16 de julho eu fico muito feliz com isso por isso eu conto como marco inaugural 16 de julho e o recesso foi um recesso ficto então presidente eu acho que nós já escutamos aqui deputado Sandro Alex com todo o direito e com várias razões defende como marco inaugural das nossas deliberações a questão do voto facultativo obrigatório não é a minha opinião mas ele tem todo o direito de defendê-la e até fazer prognóstico sobre quantos votos serão anulados ou rejeitados pelo eleitor na eleição do ano que vem é uma projeção o deputado Bezoine seguindo aí não só um pensamento pessoal mas também um pensamento partidário entende que as coisas começam no cofre não estou dizendo que ele não tem razão até porque esta questão eu reconheço macula a representatividade e o foco dos nossos motivos para estarmos aqui foram as manifestações de junho a tentativa de desenterrar a semi-enterrada reforma política foi por causa de junho se foi uma avaliação tendenciosa em causa isso é outro assunto mas foi junho e parece que em setembro vai ter de novo as redes sociais dizem que haverá outro tipo de grito que não de dependência no dia 7 de setembro e na semanada também então eu estou achando que além de ouvir quem quer que seja nós temos que definir no voto se nós não formos capazes de votar no voto qual é a chave da reforma política eu vou defender que é o sistema eleitoral e aceito que seja votado derrotado ganhou o que? ganhou o financiamento vamos nos dedicar ao financiamento de campanha vamos respeitar isso se nós não respeitarmos uma decisão de um grupo que tem 13 14 membros nós não vamos chegar a lugar nenhum vai esgotar o prazo e nós vamos ficar como se fazia com o peru de natal no tempo que não havia preocupação zoológica dá um trago de cachaça bota naquele círculo de giz ele não sai nós vamos pagar um preço muito elevado se não tivermos a capacidade de imitar São Pedro escolher a chave pode até ser a chave a porta a fechadura e o ambiente errado mas nós temos que escolher um e o deputado Marcelo nos deu apenas o grande benefício de escolher listou nove quer botar o décimo bota quer botar o onze que é um número quase perfeito depois do onze vem as reservas escolhe que é reserva no time escolhe um e aí vamos nos debruçar sobre ele eu não estou dizendo que é o meu sistema eleitoral pode até ser o atual mas se nós não formos capazes de escolher um e ficarmos querendo cometer a beirada nós vamos repetir um velho erro dos nossos grupos de reforma política lista vinte assuntos não são doze não são oito sistemas eleitorais no grupo de reforma política tinha doze e itens havia trinta e dois e nós não sabíamos nem como escolher nem por exclusão vários métodos tentativa de escolher goraram portanto o meu apelo é para que nós possamos escolher se possível na semana que vem quem quiser incluir mais itens ao do Marcelo inclua agora na semana que vem nós deveria ver uma uma sessão deliberativa que pode até não terminar nos dedicarmos a dizer o seguinte o primeiro tópico sobre o qual nós vamos deliberar é este decisão do grupo para acertar para errar para ouvir mais pessoas vamos falar sobre o sistema eleitoral os convidados vão falar sobre o sistema eleitoral e não sobre reforma política porque se nós não tivermos o eixo a chave todo convidado vai poder falar sobre todos os temas que envolvem reforma política desde a parte sociológica histórica até direito comparado esse é o meu apelo escolher o número 1 muito bem para dar uma informação o deputado Espírito de Homem tem razão o grupo foi instalado no dia 17 de julho a instalação então foi 17 ainda bem que eu antecipei presidente e e eu quero eu quero a maneira foi depois de 14 de julho depois da Bastilha e nós e nós temos o dia 3 deputado Espiridão nós temos o dia 3 de outubro 10 de outubro e 17 de outubro para tomar as decisões dentro dos 90 dias então nós temos no meu dia de eleição 3 de outubro do ano que vem pois é mas 3 de outubro mas vem o que eu estou falando deste ano depois das manifestações do dia 7 de setembro o próximo escrito é o deputado estão escritos o deputado Guilherme Campos o deputado Miro Teixeira e Cândido Vacareza Sr. Presidente muito rapidamente aqui todo mundo concorda com tudo aquilo que foi falado e na condição de representante partidário representando o PSD que tem uma característica um pouco diferente dos partidos aqui colocados o PSD é um partido novo e dentro dos seus quadros ainda existe muita discussão sobre o que está se apoiando o que está se apresentando dentro da bancada nós conseguimos um consenso em duas ações que aquilo que seja conversado aqui começa a valer a partir de 2016 e que as coligações na proporcional não passem a existir é a única coisa que nós conseguimos de tudo aquilo que foi falado eu tenho muitas opiniões mas eu tenho aqui que me segurar para que isso prevaleça a posição partidária concordo com o que foi colocado aqui a posição do Maxana que nós não podemos ter assodamento nesse processo não adianta ter pressa para que se tenha a possibilidade de fazer uma escolha no caminho correto todo mundo aqui está angustiado porque conversa 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 parece que não sai do lugar é é angústia de todos que esse processo não se finge não se tenha uma proposta mas o ritmo estabelecido pelo senhor como coordenador do grupo de estarmos ouvindo estamos aí conversando entre nós para que possamos estar deliberando após essas conversas eu acho que isso aí seria o mais prudente da nossa parte é muito mais nós ouvirmos do que estar externando as nossas opiniões o grupo é muito mais como ouvinte do que como falante e nesse sentido eu coloco que a posição nossa é de muita cautela recebendo todas as sugestões estarei conversando com o nosso líder para que possamos fazer um convite ao senhor e ao deputado Serquiz como um relator aí informar desse processo para que pudéssemos estar conversando com a bancada para que nós pudéssemos estar evoluindo na conversa acho que as ponderações feitas por todos aqui são pertinentes se eu pudesse colocar uma opinião minha particular aqui é a questão que já foi levantada é um homem um voto como é que fica a representatividade pelo Brasil como é que fica essa questão ficaremos aí dentro dos números estabelecidos da representação no Congresso Nacional mudaremos o voto voto resistível o voto hoje não é obrigatório o que é obrigatório hoje é o ajuste indicativo pode votar você tem que justificar para votar quites com a justiça eleitoral e tantos outros assuntos para serem ponderados neste presente na nossa primeira reunião eu que sou um otimista de primeira linha eu só acredito no otimismo diante da pior realidade nós temos que procurar extrair um ensinamento para melhorar alguma coisa mas eu manifestei que vinha me alimentar das esperanças de vossas excelências eu não sei se estão lembrados disso e eu mantenho a minha frase porque eu não estou vendo ritmo para se chegar a qualquer conclusão a minha sensação é que essa comissão foi criada sem a consciência até em torno disso mas foi criada para não deliberar para não decidir foi criada e agora eu não gosto muito desse tipo de postura reativa eu considero a pressão democrática muito boa necessária agora o político não tem que agir só em reação a alguma coisa mesmo que seja uma reação positiva se espera do político é que ele ajude a comandar o processo social e não que que seja um ator coadjuvante do processo social ele tem que ser um protagonista do processo social por isso nós nos candidatamos para isso nós nos candidatamos então a minha sensação está mais forte do que no primeiro momento que é uma sensação de desesperança porque não percebo a vontade de e repito não é consciente seguramente de deliberar 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 para já o espiridão a mim teve que sair porque nós estamos aqui com esse problema de ordem do dia no plenário reunião de comissão tudo ao mesmo tempo acontecendo eu mesmo saí ainda pouco fui ao plenário voltei mas nós chegamos sim a uma possibilidade de liberação na última comissão que houve aqui na casa chegamos sim havia havia oito sistemas eleitorais em discussão por aí e nós decidimos fazer uma cédula com os oito para nós votarmos não era para essa sim era para aquela que nós estávamos vendo lá atrás era para valer em 2014 eu estou lhe falando de 2012 2011 estou lhe falando de 2011 não é a última a última que foi para valer é bom enfim estavam aqui pessoas que estavam lá e que podem me corrigir não é isso? é isso bom é isso bom é chegamos a a desenhar a desenhar como seria vamos fazer uma cédula nós sabemos razoavelmente quais são os sistemas eleitorais em funcionamento do planeta vamos botar esses sistemas e cada um vai excluir um é isso sucessivas eliminações ou aproximações sucessivas de um resultado para um resultado majoritário cada um vai votar para excluir um não os outros os outros vem para uma votação tudo no mesmo dia tudo no mesmo dia isso é rapidinho nós somos 20 e chegaríamos então a 2 e aí teríamos pela maioria absoluta da comissão a escolha de 1 seria um meio democrático nós concordamos todos em fazer isso concordamos todos em fazer isso e de repente em respeito a ausências aqui na comissão nesta comissão eu lhe digo nunca mais a comissão se reuniu por quê? porque tinha chegado um termo então você estava lá também você estava cheio de gente que estava lá então quando eu vejo uma outra comissão ser organizada esquecendo-se até aquilo que nós já havíamos concluído como método como método eu tenho o dever de dizer tenho o dever de dizer as pessoas que daqui do jeito que nós estamos indo até agora daqui não sairá absolutamente nada que passe por esse plenário e que chegue a população da minha parte conversei isso ontem com o líder do meu partido com o André transmiti a ele essa impressão eu digo essa reunião está aparecendo mais essa comissão está aparecendo mais embora o Vacareza seja entusiasta está aparecendo uma coisa para apenas dar uma satisfação à opinião pública mas essa satisfação vai gerar profunda insatisfação porque ninguém gosta de ser enganado nem nós nem as pessoas que não estão aqui e eu enfatizei muito o seu entusiasmo pela possibilidade deputado Vacareza de nós chegarmos aqui a um resultado propositivo realmente mas eu insisti com o deputado André Figueiredo e ele me disse que eu teria o respaldo dele para isso na liderança que vamos insistir no plebiscito a presidenta da república falou em plebiscito ninguém aqui rejeita a manifestação do povo mas por que que o plebiscito saiu de vamos fazer bom eu penso que há projetos apresentados sim há textos que estão tendo a assinatura recolhida mas nós aqui podemos fazer muito simplesmente um projeto convocando de um decreto legislativo vai ter que ser aprovado em plenário provando o plebiscito convocando o plebiscito por que não hein por que essa reação e por que quando se chega a possibilidade de escolher um sistema eleitoral se esquece aquele procedimento que nós combinamos e se começa tudo de novo e se começa tudo de novo parece aquela aquela coisa mitológica do sujeito que carrega a pedra para o alto do morro e vossa excelência tem até o físico para isso para ficar carregando a pedra pronto mas só não peça a minha ajuda para a pedra para os debates vossa excelência pode contar sempre mas eu tenho a impressão que isso não vai não vai repercutir bem sequer entre os deputados quando se conversa no plenário pelo menos entre as pessoas com quem eu converso eu não percebo que eles estejam esperando que saia alguma coisa daqui e me desanima mais ainda essa agenda prazerosa agradável de ouvir muita gente aqui falar sobre o voto distrital por que? porque nós temos aqui documentos acumulados de diversas de sucessivas a exaustão desses talentos formidáveis que o Brasil tem no ambiente da ciência política na sociologia a ordem dos advogados também tem isso participei eu lá por engano por equívoco da OAB de debates também sobre reforma política aqui no conceito federal da ordem mas qual é a nossa dificuldade? qual é a nossa dificuldade de liberar? eu quero então deixar pra vossa excelência esse registro do que se passou naquela comissão para que para que eu peço um pouquinho de paciência apenas para que nós passemos a um ambiente de liberação o deputado Serquista nos deu aqui uma proposta eu até gosto da ideia do do grande distrito não gosto dessa coisa de lista mesmo em misto mas dá pra discutir como não mas por que não por que não voltamos àquela última sessão quando desapareceram com a comissão e fazemos aqui uma votação de eliminação sucessiva ou de aproximações sucessivas indo pra matemática fazemos isso aqui numa tarde fazemos isso aqui agora escolhemos o sistema eleitoral pra trabalhar em cima dele vai ser aprovado ou não no plenário é outra discussão depende ou não de emenda constitucional isso tudo só se vê em concreto porque na teoria a discussão fica interminável a companhia de vossas excelências é agradabilíssima é muito bom estar aqui nesse ambiente de debate o entusiasmo do presidente Macareza contagia em todos nós mas ninguém aqui ninguém aqui tem história de enganador ninguém aqui tem história de enganador então não não vamos permitir que da ausência de conclusões mais uma vez possa haver a interpretação que diante dos protestos criou-se uma comissão para enganar o povo eu sou o próximo inscrito eu vou falar cinco minutos não vou a rigor eu diria que outra pessoa presidisse mas pra gente ganhar tempo eu vou falar daqui quero pedir compreensão dos deputados que não vou falar como coordenador desse grupo pela hora senhor deputado presidente eu tenho que me ausentar e eu gostaria de ouvir as suas palavras com relação a uma situação então peço referência eu passo para a excelência muito obrigada muito obrigada ontem nós realizamos ontem o dia todos nós discutimos reforma política começou no seminário internacional a tarde onde ouvimos a experiência da Alemanha do Chile de Portugal muito importante e à noite tivemos uma reunião que começou às cinco da cara foi até nove horas da noite e parecia outra câmara outra câmara por aqui passaram trinta estavam aqui e muitos ficaram até o final trinta e sete deputados federais um senador o deputado estadual também estava aqui presente por aqui passaram nove nove partidos neste movimento no movimento eleições limpas da OAB foi um outro momento onde impressionantemente as pessoas se comprometeram para uma reforma muito mais rápida sem esse caráter de assodamento de fazer as coisas mal feitas mas de fazer as coisas com a previdade que é necessária no nosso país e nenhum dos deputados e aqui tiveram pessoas como o deputado Ronaldo Calhado nós tivemos vários líderes aqui e todos havia um consenso que essa reforma precisa ser feita eu sinceramente deputado eu não sou membro desta comissão o PV está muito bem representado aqui pelo deputado Alfredo Cirquiz mas eu acho que nem eu e nem a sociedade dá conta de nós começarmos tudo de novo com as infinitas audiências públicas eu me senti muito contemplada pela fala do deputado Miro nesse sentido deputado Marcelo Castro nós ouvimos todo mundo em dois anos mas de ministros a lideranças de igreja tudo tudo foi ouvido aqui e todas essas oitivas contam mais desta casa é possível da gente resgatar isso a qualquer momento e fazer um relatório novo para essa comissão eu não quero muito eu sei que o que o espaço o espaço oficial de discussão é este aqui não é a reunião de ontem não é a reunião de ontem com eleições com eleições limpas tal da OAB é esse o espaço mas nós precisamos ser mais assertivos nós não podemos mais fazer eu sei que não é essa a intenção de vossa excelência muito pelo contrário mas é essa é isso que fica para a população eu finalizo dizendo o seguinte há seis anos atrás eu era deputada estadual quando nós recebemos na ALEP na Assembleia Legislativa do Estado do Paraná o deputado Ipsen Pinheiro e ele dizia estamos finalizando a proposta provavelmente no próximo mês vamos colocar em votação não será a reforma política necessária mas será a reforma política possível pois bem nem é possível está sendo possível até hoje seis anos depois alguma coisa nós temos que ver nós temos que trabalhar com o que tem consenso nós temos que fazer os consertos pelo menos os mais necessários nesse momento dia 7 de setembro a OAB está colocando claramente com a ajuda da CNBB esse caráter para a manifestação por uma reforma política para o dia 7 de setembro se isso não ficou claro até agora nas manifestações de ruas isso ficará no 7 de setembro muito obrigado eu como disse não vou falar como coordenador do grupo mas como militante da esquerda brasileira de mais de 35 anos de militância que me dá muito orgulho primeiro nesse debate deputado Miro eu quero rechaçar qualquer insinuação que contribuição eleitoral determina as posições do parlamento da presidente da república a presidente Dilma foi a candidata que mais arrecadou e fez um programa democrático popular continuando a obra do presidente Lula segundo quero rechaçar qualquer atentado à democracia sou contra qualquer movimento que se volte contra partidos estrelas bandeiras e pautei no meu twitter não admito os partidos políticos no Brasil tiveram uma contribuição imensa para contribuir e para construir a democracia não valorizo manifestações mesmo que tenha caráter massivo de milhões que se volte contra partidos democracia e instituições o Brasil tem uma democracia felizmente consolidada por mais de 25 anos que é pouquíssimo em relação a nós e a reforma política eu quero fazer um processo com bom senso nós vamos fazer reforma política e tem diversas visões de reforma política na sociedade sou contra qualquer proposta profunda de alteração que venha no afogadilho não é assim que se faz leis não é porque teve infinitas audiências públicas que elas representem os anseios da população não queremos fazer reforma política do surfista tem que ser reforma política que o povo se expresse vamos fazer plebiscito sim deputado Miro vamos fazer referendo sim mas o que perguntam os plebiscitos o nosso do PT tem três perguntas uma é sobre financiamento de campanha se eu não me engano eu me falhou melhor três perguntas isso não é isso não sei se você já assinou eu quero pedir a todos os deputados para assinarem porque na democracia tem o estado democrático de direito só poderá ter referendo ou decisão se tiver decisão deste parlamento deste parlamento nas regras deste parlamento esse grupo de trabalho aqui é para formular uma proposta de reforma política não é para fazer disputa política de plenário é possível qualquer deputado apresentar sobre qualquer item alterações nas eleições eu mesmo vou apresentar se for relator de plenário como o presidente Henrique Eduardo já me indicou para essa eleição é um outro projeto não é esse aqui nós vamos fazer reforma política aqui nós vamos apresentar gostei da proposta do deputado Sérquiz com alguns ajustes vamos continuar o processo de debate no dia 3 de outubro no dia 10 e no dia 17 nós temos tempo para fechar a proposta que é o tempo que nós temos 90 dias se o grupo entender que deve apresentar antes nós vamos submeter agora o que é que eu quero pedir ao deputado Marcelo ao deputado Bezoine que sugeriu pelo que eu entendi que votássemos hoje vamos no dia de votação vamos convocar os deputados do grupo para vir aqui votar com a pauta conhecida eu não gosto de uma reunião que você vem para discutir um assunto e ela decide outro não não anda bem quer votar vamos marcar para o dia tal votar tal item pode ser o que o Bezoine propôs financiamento de campanha eu defendo financiamento público de campanha eu defendo e vou votar no financiamento público de campanha posso ser derrotado tendo financiamento privado acho que tem que ter medidas para coibir malandragens malfeitos caixa 2 e outras coisas agora não acho que o povo brasileiro os agentes políticos brasileiros estão atuando com base como a mídia existe um mito que as pessoas dizem não porque a mídia elege o que elege só perdeu só perdeu eu não vi um brasileiro ser tão atacado nesses últimos 12 anos do que o presidente Lula não tem conhecimento talvez talvez o nosso imperador Pedro II em uma fase da vida dele mas não tinha mídia com tanto enraizamento como tem hoje é não tinha conhecimento tanto enraizamento talvez o imperador Pedro II e não tem nenhum brasileiro que tenha maior peso político do que o presidente Lula então acho que nós temos que ter bom senso aprofundar o debate aqui acho que se for na linha do eu acho que o Serquiz deu um passo muito importante conseguiu pode ser os itens votar mas o que é que eu queria pedir para os senhores nós temos mais dois ou três debates vamos começar a votar no final de setembro quem quiser eu vou submeter eu vou submeter eu vou submeter ao plenário eu vou submeter ao plenário eu vou submeter ao plenário já disse para a vossa excelência que eu vou submeter se for o caso nós cancelamos começamos a votar semana que vem se for o entendimento do plenário não vai votar hoje mas na quinta-feira nós podemos votar então é o seguinte o o que é que nós queremos para encerrar minha fala que eu já tenho quatro minutos falando e vou já indicar não então nós nós precisamos quem quiser e quem tiver por exemplo colégio de líder terça-feira todos os partidos pode chegar na terça-feira e dizer olha vamos votar tal item já ou financiamento de campanha ou coligações não atrapalha o nosso trabalho aqui porque não porque nosso porque nosso trabalho aqui é mais complexo é mais amplo tem muito mais itens é só ver a proposta do Cirquiz tem diversos itens que nós vamos tratar agora tratar um item para valer para 2014 pode ser tratado terça-feira no colégio de líderes é só os partidos decidirem até hoje nenhum líder apresentou no colégio de líderes um item para se votar até quando foi para discutir a reforma política os líderes fizeram um acordo para retirar da pauta então então eu não vou interrompê-lo mas essa história dizer que já interrompeu apresentar no colégio de líderes desculpe isso aí não tem base em nenhuma realidade política tem política não o colégio de líderes não substitui o plenário mas nós fazer outra discussão não, não mas pode apresentar no plenário pode apresentar no plenário qualquer deputado fazer uma questão de ordem pedir para pautar ou pautar no colégio de líderes o que não pode é nós que fomos escolhidos para fazer uma proposta de reforma política pautarmos no plenário ou pautarmos em vez do presidente Henrique pautar esse debate para lá para o plenário nós podemos seguir outro caminho nós podemos fazer uma proposta para os líderes levarem podemos fazer uma proposta aos partidos agora não podemos fazer disputa política de plenário com um grupo de trabalho porque não temos função para isso o regimento não nos permite então o que eu quero encaminhar aqui é o seguinte as votações concretas da proposta do Cirquins das propostas do do Marcelo nós vamos começar no final do mês de setembro começo do mês de outubro e vamos apresentar não estou decidindo Marcelo estou dizendo qual é a minha proposta ao término dos debates nós vamos ouvir todos eu vou suspender por três minutos cinco minutos a sessão para ouvir os deputados mas não é é uma suspensão regimental que eu não posso dar palavra eu me programei para ficar até onze e meia eu vou ter que me retirar lamentavelmente não, mas nós vamos votar Bezuíno dois minutos presidente eu voto é com a sua proposta então vamos a vossa excelência fez sugestões não como padrão vamos fazer agora presidente essa decisão que a vossa excelência falou eu peço o deputado Bezuíno estar aqui então vamos fazer a votação vamos fazer agora vamos fazer e eu dou a palavra aos deputados em seguida quero pedir aos deputados para não se retirarem e quero falar para os deputados estaduais que estão aqui participando do debate que todo o debate é filmado o povo está acompanhando a internet está acompanhando tem duas propostas na mesa deputado Marcelo tem duas propostas tem a de vossa excelência que nós começamos a votação na semana que vem por esses pontos aí eu acho que é a mesma proposta do Bezuíno só que ele vai mudar os pontos não é isso? a questão do financiamento de campanha para 2014 essa é a posição que eu vou submeter na terça-feira bancada do PT porque não é o colégio de líderes não funciona do partido aí a minha proposta é outra funciona do partido minha proposta é pegar os temas e escolher o primeiro essa é a proposta do PT que eu trago para a apresentação eu quero interferir para dizer o seguinte eu fiz uma sugestão até semana que vem pega esses nove itens do Marcelo quer acrescentar algum suprimir algum agrupar por exemplo eu agruparia fim das coligações com cláusula de barreira proposta do Espirito listar os itens interromper as audiências públicas listar os itens e começar a votação a semana que vem para votar o tópico número 1 que pode ser o que o deputado escolher que pode ser o que o deputado Berzoini quer que o PT quer e pode ser outro pode ser o do Sandro Alegre eu estou sentindo que existe a maioria nós vamos escolher qual é o item 1 o deputado a mim não estava na sala eu fiz referência a ele justificando até a sua ausência nós tivemos na outra comissão aquele momento que nós chegamos a uma eliminação por sucessão ao método de deliberação é isso é isso que nós podemos porque aquilo foi jogado fora nós não podemos recuperar aquela memória e começar daqui mas vamos escolher o item 1 omeiro omeiro não senhor presidente só uma observação na verdade a gente tem que separar duas questões que são fundamentais por causa do calendário político a questão do que vale para 2014 e a questão de uma reforma política de mais fôlego que na minha opinião forçosamente passa por uma PEC portanto só 2016 eu acho que é perfeitamente legítimo que a gente coloque inicialmente coisas em relação a próxima eleição dentro do que o Berzoini falou e do governador está dizendo também vai depender da nossa escolha a proposta do deputado espiridão é o seguinte encerremos todas as audiências públicas e escolhemos itens a serem votados então que item vota semana que vem que item vota outra semana ou uma forma de votação dos itens como propõe o deputado se quis se nós escolhermos financiamento como sendo o primeiro nós estamos podendo escolher alguma coisa que até pode ser para 2014 agora se a nossa decisão como eu vou votar por isso é sistema eleitoral é lógico que é uma visão de que eu só vou tratar de financiamento depois de saber qual é o sistema tudo bem eu quero saber o seguinte pelo que eu estou sentindo a maioria aqui do grupo quer começar a votação já como diz o deputado Marcelo então eu vou eu vou me render a maioria porque não tem sentido a gente ficar deblaterando por coisas que está mais ou menos vigente então a próxima reunião nós vamos escolher por onde começamos a votação o deputado Marcelo por favor tomando a lista do deputado Marcelo Castro como base tomando a lista do deputado Marcelo Castro como base e tem a proposta geral do deputado Sikis eu quero pedir os deputados para ficarem em plenário aqueles que não podem ficar podem sair porque eu gostaria de ouvir a fala do deputado Raul Ponte nós vamos eu só quero coordenar que eu vou na comissão só quero justificar eu tenho lá veio eu sei o advogado geral da união eu sei claro mas eu vou deputado Raul Ponte eu vou suspender a reunião por 5 minutos muito obrigado deputado da careza queríamos saudar os demais deputados é muito rápido nós não vamos entrar no mérito aqui do debate da discussão nós estamos aqui um grupo de deputados estaduais que tem a responsabilidade na Unale de tentar ordenar também se os senhores aqui tem dificuldade é o dobro número de deputados estaduais e ainda separados por 27 unidades aí da União mas o que nós optamos foi através de uma consulta que se aproxima do que a maioria está expressando aqui nós estamos fazendo a partir dessa semana uma consulta onde esperamos que todos os deputados ou a grande maioria vote numa consulta muito simples quase plebiscitária marcando para que possamos também voltar aqui e dizer olha o item mais votado ou o item que mais representa ou que mais desejo os deputados estaduais é A, B ou C traremos aqui independente de termos ou não audiência mas nós queremos manifestar também a Unali está preocupada com esse processo e nós temos aqui vários deputados estivemos reunidos ontem na Unali e queremos dar continuidade a esse trabalho partilhamos acho que falo nesse aspecto em nome de todos partilhamos também da necessidade de que se vote alguma coisa ainda para 2014 nós precisamos dar uma resposta precisamos enquanto Poder Legislativo Federal as velhas Assembleias é sensível no contato com a população com a sociedade brasileira ontem participamos aqui também desta audiência já citada pela deputada do Paraná e vimos que até de maneira surpreendente o número de deputados que por aqui passou e as manifestações dos convidados da UNE da OAB a informação da entrada nesse processo da CNBB também se incorporando a esta demanda e achamos que estamos sintonizados com a opinião pública do país se conseguirmos levar adiante alguma votação alguma medida ainda para este ano portanto aqui era mais uma informação socializar a preocupação que temos também em relação aqui à Câmara Federal obrigado Sr. Presidente retomando a sessão tem dois deputados inscritos o deputado Antônio Brito da Bahia o deputado Isalci e o deputado Miro Teixeira quer falar não só com 30 segundos para agradecer a presença do deputado muito bem essa homenagem da pessoa do Raul Ponte e dizer que essa colaboração vai ser muito bem-vinda e é estimulante ver que estão mobilizados para isso muito obrigado muito bem deputado Miro falar em nome da coordenação aqui do grupo em nome de todos nós eu quero reforçar os agradecimentos a presença de vocês e quero convidá-los para fazer parte de todas essas futuras reuniões como vocês veem diferente do que o anseio que as pessoas pensam que tem contra a reforma política ou que não vai sair deste grupo sairá a proposta de reforma política deputado Antônio Brito bom senhor presidente na verdade eu primeiro fiquei satisfeito da sua posição de trazer até para o consenso a própria decisão da próxima reunião o que eu entendimento é que nós iremos começar a votar os temas da próxima reunião a partir da sugestão do deputado Marcelo Castro e vamos poder acrescer a proposta dele eu queria fazer duas sugestões a primeira é que essa lista fosse socializada aos partidos para que a gente pudesse ver qual é a lista final até mesmo com nomenclatura e de uma forma mais clara partir do grupo trabalho como primeira tarefa organizar a listagem de tema e a segunda a partir do momento que ela chega a nós que a gente também coloque para os internautas cooperarem porque na próxima quinta-feira nós teremos o que é que mais ou menos a opinião pública pensa sobre essa relação que nós vamos começar a debater mesmo que seja por orientação nossa já que botamos o democracia eu acho que é importante ouvir a todos que estamos ouvindo agora para que a gente veja qual é a ideia de temas e até mesmo senhor presidente como falou o próprio a deputada Filiam Amin existem temas que podem ser somados um ao outro e aí talvez eu vou botar a lista no original e a gente acerta esta próxima reunião conforme o senhor fizer mas até para que nós possamos levar para a nossa bancada de partida e dizer que nós teremos a partir de quinta-feira esta lista para escolher temas e a partir daí começar a votar era a minha sugestão deputado da careta eu não participo da comissão infelizmente mas eu me preocupo muito e eu gostaria de pedir aqui que a comissão dedicasse com carinho essa colocação que eu vou fazer aqui que eu tenho feito já no plenário como pré-requisito da reforma política a reforma partidária tem que ser trabalhada também é inadmissível os donos de partidos essa questão de criação de partido com apoio onde as pessoas pagam um real na rodoviária para pegar a assinatura e as pessoas não sabem o que estão assinando e as provisórias sendo funcionadas ad eternum reeleição também ad eternum então quer dizer os partidos hoje tem dono então não dá para a gente falar em lista fechada financiamento disso daquilo sem antes resolver essa questão partidária eu apresentei o APEC eu vou aderir a complementar transformando o apoio em filiações provisórias e depois quando tivesse e obrigar os partidos atuais também a ter um mínimo um número mínimo de filiações hoje no Brasil menos de 10% são filiados então se queremos realmente partidos fortes democracia forte precede que é pré-requisito da reforma política a reforma partidária esse é o apelo que eu faço a comissão muito bem eu quero só pedir se o deputado Miro se dispuser e mais outros deputados nós vamos agregar uma comissão eu acho que a questão que o Isaúl se falou é muito importante porque nós vamos aprovar e vamos definir uma reforma política e nós temos uma lei eleitoral nós temos um código eleitoral que é de 67 veio sendo corrigido nós poderíamos fazer uma consolidação de todas essas leis não como método de consolidação mas como método de fazer um novo código eleitoral para o Brasil que condensasse a lei dos partidos a lei eleitoral e um conjunto de questões que nós pudemos inclusive depois de aprovarmos a proposta de reforma política sugerir ao presidente Henrique que esse grupo continue para tratar do código eleitoral para o Brasil e apresentar até o ano que vem uma proposta lei orgânica dos partidos temos que aprovar outras questões que eu esqueci na minha fala como candidato que eu quero reachar como deputado e não como coordenador eu também sou pré-candidato todo mundo sabe todos nós na minha fala que eu esqueci de falar é que nós não podemos com honesta nem partilhar dessa movimentação de criminalização da política a política é uma atividade sublime e nós caminhamos muito para construir a democracia e para valorizar a atividade política não se confunde atividades criminosas que existem deputados que foram que são criminosos como existem médicos da minha categoria que são como existem advogados como existem policiais mas nós não podemos confundir a atividade política com casos de crimes cometidos por políticos então vamos eu vou ordenar os trabalhos para a próxima reunião como que é o grupo vamos começar a resolver e se isso é para o bem de todos e para afirmar ainda mais que nós vamos fazer a reforma política eu quero reiterar antes de encerrar os trabalhos que nós vamos apresentar para a Câmara a proposta de reforma política está encerrada a reunião a Câmara 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 Obrigado.